Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, mais um teste de uma configuraçãozinha bem top. Antes eu peço que você dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Também convido vocês a participar do canal de promoções do Telegram, onde sempre eu tô publicando aqui as melhores ofertas, tanto do Ali quanto produtos do Brasil. Inclusive ontem pintou muita coisa boa, ó, Ryzen 4 500 a 280 reais. Eu acho que nem deve ter mais, deixa eu dar uma olhada aqui. Já era, isso aqui ninguém perdoa não, ó, 248 vendidos. Então se inscreve e fica lá também, ó, X370 Pro 4, placa-mãe aí, ó, parrodona, já com suporte aos Ryzen 5000. Essa loja é muito boa, já comprei 6 placas nela, ela vende placas usadas, mas muito bem conservadas. Então é uma loja de confiança, então tá aqui, ó, tava saindo a partir de 304 reais. E tem muita coisa que você pode pegar, ó, tinha a MR9A saindo a 310. Então entre e fica lá pra você também conferir as ofertas e não perder quando eu publicar alguma promo aqui, ok? Então pessoal, seguinte, hoje a configuração do teste vai ser o Xeon 2680 V4, um processador bem popular e bem decente pelo seu preço. Ele deu até uma caída, ele tá saindo na faixa dos 110, 115 reais, 14 núcleos, 28 threads e ele opera ali a 2.9 GHz em jogos. E placa-mãe que eu tô usando com ele é a Maquiniste PR9, é uma plaquinha bem de entrada, mas você pode usar na Zeus P4, também na Mukai. As placas mais simples aí, ele é um processador bem tranquilo. Tô aqui com 16 GB de memória em dual channel, eu baixei a latência aqui pra 14. E a placa de vídeo vai ser a RTX 4060. Vamos ver aqui, e o 2680 V4 consegue levar a 4060, que é um bom custo-benefício aí, placas aqui do Brasil. Também, né, como eu falei, essas novas placas X99, né, no caso as novas BIOS, né, já tá dando suporte ao rebar, então eu tô com o rebar habilitado aqui, pra gente extrair aí o máximo de performance da nossa 4060. Então, confiram todos os testes e daqui a pouco eu volto. Primeiro game do teste, IBF 2042, e estamos rodando o game aqui em Full HD. Tô com o preset do baixo, campo de visão 105, também tô com o DLSS aqui em qualidade. E aqui no BF a gente teve uma mediazinha entre 170 a 180 quadros. Então, vocês podem ver que a gente teve aí uma ótima taxa de quadros aí, quase ali atingindo os 200 FPS. E 2680 V4 aqui, dando conta de boa, vocês podem ver que a nossa 4060 ali tá em 99% de uso. Próximo game, Warzone 3, estamos rodando o game aqui em Full HD. O preset tá no preset do básico, que é o baixo do game. E o FOV tá em 120. E aqui no Warzone tivemos uma mediazinha de 109 FPS. Como vocês podem ver ali, o nosso 2680 V4 tá levando aqui a nossa 4060 no seu máximo. E caso você queira um pouco mais de FPS, você pode ligar ali o DLSS. Ele vai te entregar aí pelo menos uns 30 a 40 FPS a mais aí. Mas mesmo assim, sem FPS já tá rodando muito bem aqui o Warzone. E é isso, vamos partir para um próximo game. E aí Vamos lá. Próximo game CS2, estamos rodando o game aqui em Full HD, Preset Dualto, e aqui no CS tivemos uma médiazinha de 190 FPS, ele está entregando uma média até que bacana aqui no CS2, e é isso, vamos partir para o próximo game. Próximo game, God of War. Estamos rodando o game aqui em Full HD, Preset do Ultra, e aqui no God of War tivemos uma média de 64 FPS, está rodando muito bem aí o God of War no Ultra, e o 2680v4 ali está bem de boa, levando muito bem a 4060. Próximo game Resident Evil 4 Remake. Estamos rodando o game aqui em Full HD, e o Preset está com quase tudo no máximo aí, rapaziada. Inclusive o Ray Tracing eu coloquei no alto, tudo que deu para ligar eu liguei. Só as texturas que não estão no máximo, e o desfoque de movimento que é um filtro que eu não gosto. E aqui no 4 Remake tivemos uma médiazinha de 82 FPS aí, rodando o HD com tudo no máximo. Nossa placa ali está no seu 100% de uso, praticamente, e o 2680v4 levando muito bem aí. Ele está ali na casa dos 25 a 30% de uso, então está bem tranquilão aí o nosso processador baratinho. Perfeito, perfeito. E aí Próximo game The Last of Us E estamos rodando o game aqui em Full HD Tô usando aqui o FSR Tô usando ali o Native AA Pra manter a resolução nativa do jogo Tô usando a geração de quadros E o preset tá no preset do Ultra E aqui no The Last tivemos uma médiazinha aí De 100 FPS Então rodando muito bem o game aqui A gente tem até uma margenzinha Pra rodar em 1440p Nem nem o que comentar O jogo ali tá levando a... Quer dizer, o 2680p4 tá levando a 40, 60 no seu máximo E ele tá bem tranquilo ali Cerca de 40, 55, 50% de uso Vejo eles, vejo eles Eles devem ter passado Verifiquem os buracos Eu não vejo nada aqui Tem certeza que eles vieram por ali Não tem outras ordens, continuamos procurando Não deixem eles verem vocês Próximo game Alan Wake 2 E estamos rodando o game aqui em Full HD Full HD nativo Tô com a geração de quadros ali Habilitada E o preset tá no preset do alto E aqui na Alan Wake tivemos uma médiazinha de 72 FPS Não tá rodando muito bem aqui o game Esse game é extremamente pesado Mas a geração de quadros aqui Ela ajuda bastante E ficou muito bom aqui o desempenho Placa no máximo Zion tá dormindo Esse jogo é Full GPU Bound Não exige tanto de processador Então ele tá levando bem tranquilo aqui a 40, 60 Próximo game Horizon Forbidden West E estamos rodando o game aqui em 1440p Nativo Eu tô usando ali o DLA Só pra gente poder ligar a geração de quadros O DLA ele mantém a resolução nativa do jogo E o preset tá no preset do Ultra aí Que é o muito alto E aqui no Horizon tivemos uma média de 65 FPS Então rodando o game aí 1440p Com tudo no Ultra aí Acima dos 60 FPS O que é bem bacana O frame generator aí Faz milagres E tá aí Tendo possibilidade de rodar o game Em 1440p Esse jogo aqui também não é tão exigente Com processador O Zion tá bem tranquilo ali E como vocês podem ver a nossa 40, 60 ali Você usa o máximo Próximo game Ghost of Tsushima E estamos rodando o game aqui em FHD nativo Não tô usando nem nada de upscale Nem geração de quadros E o preset tá no alto E eu coloquei as texturas no muito alto E aqui no Ghost tivemos uma médiazinha de 89 FPS Então tá rodando muito bem o game aí Sem necessidade até de geração de quadros Mas caso você queira rodar em resoluções mais altas Você pode habilitar aí Pra poder rodar em 1440p Ou fazendo uma configuração ali até em 4K Eu tô aqui Eu tô aqui Próximo game Hellblade 2 E estamos rodando o game aqui em FHD Esse jogo não tem jeito Ele precisa do DLSS E a geração de quadros Então eu tô com DLSS em qualidade Geração de quadros habilitada Preset do alto E aqui a gente teve uma médiazinha de 73 FPS Lembrando pessoal Esqueci de mencionar pra vocês no início do vídeo Eu tô gravando Então eu tenho uma perca de 5 FPS No geral Mas mesmo assim Vocês podem ver aí cara Rodando aí A casa dos 70 FPS aí No alto Com a geração de quadros Rodando aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Abras Rodando Rodando aí Ah O que é isso? Bom pessoal, voltei, falando sobre o consumo total dessa configuração, ficou na casa dos 327W, então uma fonte de 450W já dá e sobra para essa configuração, mas vou recomendar para vocês uma de 500W, e a diferença de preço ali não é tão grande. Falando sobre o 2680V4, levou de boa a 4060W, exceto no CSGO, que exige um processador mais moderno para entregar uma taxa de quadros mais alta, que consiga também levar as placas de vídeo, mas ele não deixou de entregar uma boa performance ali na casa dos 200fps. E nos demais jogos levou de boa a 4060 aí no seu 100%, então ficou uma configuração bem bacana para quem tinha dúvidas, para você estar montando aí, caso você queira pegar a 4060, que tem ali os recursos do frame generator e tal, sem você precisar de mod. E é uma placa bem econômica também, então ela tem uma ótima performance em games. Ok? E é isso pessoal, se você puder deixar o like, eu agradeço e até o próximo teste e fui!